Os olhos dela ensinam estrelas a brilhar Vai doer Os braços dela ensinam ondas a quebrar Vai doer, vai doer Mas depois vai passar Rosa Vai você que eu não tardo em chegar Rosa Os olhos dela ensinam ondas a quebrar Vai doer Os braços dela ensinam estrelas a brilhar Vai doer, vai doer Mas depois vai passar Rosa Vai você que eu não tardo em chegar Rosa Os olhos dela ensinam estrelas a brilhar Vai doer Os braços dela ensinam ondas a quebrar Vai doer, vai doer Mas depois vai passar Rosa Vai você que eu não tardo em chegar Rosa Rosa